Olá, galerinha da Dama, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Luísa e hoje na nossa oficina de balé, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a autoestima e a importância do autoconhecimento. Na semana passada, vocês falaram com a Tia Jaque e vocês falaram sobre autoconhecimento também, vocês viram como é importante, então vocês viram as coisas que vocês gostam, vocês conheceram as coisas que vocês gostam quando vocês falaram as cinco coisinhas, seja coisas internas ou coisas externas, coisa da minha beleza ou coisa da minha personalidade. Vocês falaram como vocês se veem, que também é autoconhecimento, é o saber como eu me enxergo, que foi com o autorretrato, que foi quando vocês desenharam lá no papel ou na telinha do WhatsApp, como vocês se enxergam. Vocês falaram também de coisas que vocês são bons, então o que vocês gostam, o que vocês acham bom, por exemplo, eu gosto e eu sou bom em andar de bicicleta, eu gosto e eu sou bom em jogar futebol, eu gosto e eu sou boa em dançar, então essas coisas. Então a gente viu coisas que vocês gostam, como vocês se veem. Hoje, na nossa atividade para o autoconhecimento e para ajudar na nossa autoestima, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas emoções. São aquelas coisinhas que a gente não vê, que a gente não enxerga, mas que a gente sente lá dentro. Então as nossas emoções. A gente vai começar falando sobre as cinco emoções principais, as cinco emoções básicas, tá? Que são alegria. Por exemplo, a alegria é quando eu fico muito contente, quando eu fico animado, quando eu fico bem com alguma coisa. Aí na nossa atividade, então a gente vai ver o que é a alegria, o que são essas emoções e a gente vai pensar em quatro coisinhas que me fazem sentir essa emoção. Então a gente começou com a alegria, que é uma coisa boa, que é uma coisa que me deixa bem. Aí, eu coloquei aqui, ó. A gente vai fazer um quadrinho e vocês vão colocar. Aqui tem um, dois, três, quatro. Então pelo menos quatro coisinhas que fazem vocês sentirem alegria. Por exemplo, eu sinto alegria quando eu fico com a minha família e faço alguma atividade com eles. Então eu fico feliz em estar junto com a minha família. Esse é um exemplo, é uma coisa que me deixa alegre. A segunda emoção é a tristeza. Então a tristeza é aquela coisa que deixa a gente mal, é aquela coisa que faz a gente chorar, aquela coisa que a gente não se sente muito bem. Então a gente também vai colocar aqui quatro coisinhas que fazem a gente sentir tristeza. Por exemplo, eu fico triste de agora não poder estar lá na Adama abraçando vocês, estando todo mundo juntinho. Então só um exemplo, aí vocês vão colocar aqui coisas que deixam vocês tristes. A nossa próxima emoção é o nojo. É aquela coisa que faz a nossa barriga embrulhar, que faz a gente assim não querer nem olhar, sabe? Então, por exemplo, eu tenho nojo quando, por exemplo, eu vejo uma comida que eu não gosto. Eu não gosto de comer uma coisa e aí quando eu vejo essa coisa, me dá nojo porque eu não gosto. Ou, por exemplo, quando eu vejo alguma coisa suja. Por exemplo, quando tem lá aquele catarrinho, aquele catarro lá dentro do nariz. Ele é sujinho, não é? Então eu vejo que ele tá lá e aí dá uma sensação de nojo. Tem que correr no banheiro, suar o nariz pra tirar a sujeira. Então esse é um exemplo do nosso sentimento, da nossa emoção de nojo. E aí aqui também vocês vão escrever lá quatro coisinhas que deixam vocês com nojo, tá bom? O nosso próximo sentimento é o medo. O medo é aquela sensação que faz a gente se tremer, que faz a gente ou querer sair correndo, ou deixa a gente com tanto medo que a gente nem consegue sair do lugar, fica paralisado, que deixa a gente assustado com o olhinho assim, ó, deste tamanho. Que deixa o coraçãozinho acelerado porque a gente está com medo, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que vai acontecer. Então é essa a sensação, tá bom? A do medo. Eu, por exemplo, tenho medo de quando eu vejo uma barata. Quando ela começa a chegar perto de mim, eu já saio correndo já. Porque eu não gosto, eu tenho medo dela. Então conta aí pra mim quatro coisinhas que vocês sentem medo, que é que faz você sentir medo. E a nossa última emoção, nosso último sentimento básico é a raiva. A raiva é aquela emoção que faz a gente ficar nervoso, que faz a gente ficar assim, bufando, que faz a gente ter vontade de gritar, de se jogar no chão, de se espernear. Então essa emoção também não é uma emoção muito legal. Normalmente ela acontece quando alguma coisa não agrada a gente, quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, quando a gente espera que uma coisa vai ser de um jeito e ela é de outro. Então normalmente essa é a emoção da raiva. Vocês vão colocar aqui pra mim também quatro coisas que fazem vocês ficarem com raiva. Por exemplo, eu tenho raiva quando eu tenho que chegar em algum lugar e pra eu chegar nesse lugar tem que enfrentar uma fila muito grande. E aí precisa ficar muito tempo esperando. E aí vai dando essa raiva, vontade de passar correndo na frente de todo mundo pra ser atendido logo, pra chegar logo nesse lugar. Então a gente fica inquieto, fica com raiva e normalmente não tem muita coisa que a gente possa fazer. Então se eu ficar com raiva eu vou me jogar no chão e começar a me espernear, a bater no chão, a gritar. Então normalmente é esse sentimento. E aí eu tenho a opção de fazer isso. Mas aí agora, que a gente já conhece as nossas cinco emoções, os nossos cinco sentimentos básicos, a gente vai pra segunda parte da nossa atividade de hoje. Então pausa o vídeo aí um pouquinho, vai lá, faz na folhinha de vocês e escreve lá. Alegria, tristeza, nojo, medo, raiva. E escreve lá quatro coisinhas em cada que fazem vocês sentirem esse sentimento. Agora que vocês já fizeram isso, pausou o vídeo aí. Já fizeram isso? A gente vai pra nossa segunda parte, que é O que fazer quando a gente tem esses sentimentos? Como identificar quando eu estou com esses sentimentos? Quando eu estou com vontade de gritar, de sentar no canto, de fazer birra, de ficar chateado, de ficar sem conversar. Então agora a gente vai pro nosso termômetro das emoções. Então a gente colocou aqui um termômetro. Vocês sabem pra que serve um termômetro? Um termômetro, ele mede a temperatura. O termômetro da emoção, das emoções, mede as emoções. Então a gente tem aqui esse termômetrozinho. Vocês vão fazer aí na casa de vocês também. E aí a gente pintou e colocou aqui cada um dos nomes das emoções, cada uma das coisas das emoções. Alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. Então quando a gente estiver lá durante o nosso dia, a gente vai colar isso daqui em algum lugar, vai deixar em cima de algum lugar do quarto ou da casa, que a gente possa ver sempre pra lembrar de fazer. Durante o nosso dia, quando a gente sentir alguma emoção diferente, por exemplo, fiquei muito feliz de ter feito uma atividade aqui da Adama. Ah, gostei muito dessa atividade, fiquei muito feliz. Eu vou lembrar que eu tive essa emoção, eu vou lá no meu termômetro, eu vou olhar pra alegria, e eu vou lembrar então dessa sensação, dessa felicidade. E vou lá ficar, observar e colocar no termômetro. E aí você pode contar pra alguém da sua casa. Ó, gente, hoje meu termômetro tá aqui no amarelinho, no laranja, ou a cor que vocês quiserem colocar. Tá lá na alegria, fiquei muito feliz de ter feito isso. Ou então, durante o dia, teve alguma coisa lá no meu almoço que eu não gosto, essa comida eu não gosto, e aí me deu aquela sensação de nojo, aquela sensação de que eu vou vomitar, que a minha cara tá seca, aquela careta de nojo. Então eu vou lá, vou correr no meu termômetro, vou falar, hum, quando eu vejo esse tipo de coisa, ó, meu termômetro vem aqui em cima, vem aqui no verdinho, vem aqui no nojinho, tá bom? Então a gente vai fazer essa atividade. E aí a gente vai olhar pro nosso termômetro e a gente vai pensar, qual sentimento é esse que eu estou sentindo? E aí isso daqui vai lembrar a gente dos nossos sentimentos. Depois, por que é que eu estou sentindo isso? Então, por exemplo, eu estou sentindo a raiva. Então por que é que eu tô sentindo a raiva? O que é que me deixou sentindo raiva? Terceiro, o que é que eu vou fazer com essa raiva que eu tô sentindo? Então será que eu vou gritar? Será que eu vou sair correndo? Será que eu vou ficar no cantinho, assim, chorando quando eu estiver triste? Será que quando eu tiver raiva eu vou gritar, eu vou bater em alguém? Então o que é que eu vou fazer? E aí, por último, como é que eu posso transformar esse sentimento? Então depois que a gente pensou o que é que a gente vai fazer, se eu me jogar no chão, será que vai ser uma coisa boa? Será que isso vai fazer bem pra mim? Será que eu vou sentir mais esse sentimento de raiva ou será que eu vou sentir menos? Quando eu estiver triste, se eu ficar num cantinho sem falar com ninguém, será que essa tristeza vai melhorar? Será que ela vai passar? Ou será que ela vai piorar? Então, depois de ver o que é que a gente vai fazer, a gente tem que ver como é que eu posso transformar. Então, acho que agora vocês já conseguem pensar melhor quando a gente tem uma dessas emoções, o que é que a gente pode fazer que é legal e o que a gente pode fazer que vai deixar a gente pior. Então, quando eu estou com raiva, quando eu estou triste, quando eu estou com medo, eu posso sempre chegar e conversar com alguém pra essa pessoa entender o sentimento que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo ele e me ajudar o que fazer com ele e me ajudar a transformar. Então, eu converso com alguém, pode ser da família, pode ser amigo, pode ser professor, pode ser os tios da Damá. E aí, eu converso pra me ajudar a transformar. Então, aí eu vou... Essa pessoa pode me ajudar a entender por que eu estou sentindo tristeza e transformar essa tristeza em uma coisa melhor, em uma alegria, ou numa calma, ou me ajudar a entender que a tristeza também é um sentimento que todo mundo vai ter. Então, que eu posso passar por ela de uma maneira tranquila, sem ficar sozinha, isolada. Eu posso conversar sobre a raiva, eu posso conversar sobre o nojo, eu posso conversar sobre todos os sentimentos, inclusive a alegria. Posso conversar, esse sentimento é muito legal, eu não queria que passasse, eu fiquei com esse sentimento quando aconteceu tal coisa, eu gostaria que acontecesse mais vezes. Então, a gente vai sempre sentar e conversar com alguém e dividir os nossos sentimentos, olhando no nosso termômetro, depois que a gente entendeu o que é cada um deles. Tudo bem? E aqui em cima, não sei se vocês repararam, mas ficou uma interrogação. Então, aqui pode ser um sentimento que não é um desses básicos. Então, eu não estou sentindo nenhum desses. Ou, às vezes, eu estou sentindo eles misturados. E aí, eu vou vir aqui e vou vir aqui do ladinho, ou pode colocar atrás da folha, e eu vou anotar esse sentimento novo que eu estou sentindo. Então, por exemplo, eu estou sentindo uma mistura de alegria com tristeza? Será que isso é possível? Eu acho que sim. Eu estou sentindo uma mistura de tudo isso daqui? Eu estou sentindo algum sentimento diferente? E aí, é vocês que vão pensar, que vão dar um nomezinho para esse sentimento. Vão colocar aqui, e aí faz uma anotação do que fez vocês sentirem isso, e como é que vocês estão se sentindo com esse sentimento. É isso mesmo. É um pouquinho difícil, mas tenho certeza que vocês conseguem, que a gente vai conseguir fazer essas atividades, e que vocês vão se sentirem muito bem, muito melhores depois de fazer ela. É assim que a gente se conhece mais um pouquinho também. E aí, eu quero ver as fotinhos dos termômetros de vocês, das carinhas de vocês, dos sentimentos, o que é que fazem vocês sentirem cada coisa. Tá bom? E só para finalizar, para a gente entender um pouquinho melhor essa atividade, fica a dica para vocês de um filme muito legal, que se chama Divertidamente. Nesse filme, a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses sentimentos, essas emoções básicas, de uma forma bem divertida, que é esse filme. Um beijo, espero que vocês gostem, e agora, corre lá no grupo, contar para mim e para a Tia Jaque, o que é que vocês entenderam dessa atividade, e as coisinhas que vocês anotaram. Beijos, fui! Tchau!